O grande segredo da atualidade é saber consumir conteúdo da maneira mais saudável possível e eu vou te passar aqui 5 dicas para você otimizar o seu consumo de conteúdo ou melhor, a curadoria de conteúdo. Eu gosto muito dessa frase porque a gente consome conteúdo o dia inteiro. A nossa rotina, a primeira coisa, a gente pega o celular e dali até dormir você está consumindo conteúdo, seja vídeo, leitura, podcast ou qualquer outro tipo de mídia que você consome. Então, pelo menos para você fazer uma curadoria melhor do que você está vendo ou até mesmo desacelerar um pouco, parar um pouco de consumir. Eu já vou entrando logo na primeira dica que foi construir um mapa mental de tudo que eu consumo hoje de mídias. Então, eu sentei para fazer esse vídeo, fiz um mapa mental para ilustrar realmente o que eu estou consumindo e quais pontos eu quero mudar. Isso foi muito bom para mim porque eu já vi ali alguns erros, alguns pontos que eu quero alterar essa na minha rotina porque realmente a primeira coisa quando eu saio dessa cama aqui é pegar o Instagram, boto o fone de ouvido coloco um vídeo para rodar e até dormir eu estou assistindo alguma coisa, estou fazendo alguma coisa e eu realmente quero mudar um pouco dessa rotina, ser um pouco mais minimalista, desacelerar para parar um pouco de consumir e poder criar. Então, muito o que eu estou fazendo aqui para vocês é criar conteúdo e isso me ajudou muito em parar de consumir para eu ter realmente ideias novas ou novas referências de conteúdo para eu poder produzir. No final do vídeo eu vou mostrar meu mapa mental de como eu produzo conteúdo e quais são as fontes que eu me alimento de referências. Mas agora eu já vou partir para a dica 2 que é evitar conteúdos tóxicos. Então, seja aquela blogueira ou blogueira que tem uma vida perfeita, que você seja invejado por ele ou até mesmo política. Porque muitas vezes eu me pegava e achei um vídeo de uma pessoa só para poder tentar contra-argumentar com ela ou só sentir raiva realmente do que ela estava falando. Isso foi algo muito ruim para mim. Eu realmente tive que cortar esse conteúdo tóxico pela raiz. Mas caso você consuma a mídia e o seu portal de notícias é a mídia o que eu sugiro para vocês já é a terceira dica é consumir opiniões diferentes. Então, se você segue, sei lá, Mamãe Falei da Vida, vai seguir a Gabriela Prioli também que ela tem uma opinião divergente dele. Vai ver o que ela tem ouvido para falar do mesmo tema. Porque isso eu me peguei muito. Eu tinha uns 15 anos de idade, eu já tinha começado a consumir um pouco de conteúdo de política. Isso afetou muito da maneira que eu penso hoje política. Eu tenho noção disso, eu criei consciência disso nos últimos anos. Na verdade, nesse último ano, refletindo um pouco sobre o que eu pensava, meus valores. Isso foi muito ruim porque a gente está mudando toda uma geração com influenciadoras que não necessariamente sabem muito de política ou são muito enviesados por um lado. E a gente acaba consumindo cada vez mais um ponto só, um ponto de vista apenas. Então eu comecei a consumir diferentes pontos de vista e agora eu estou cortando isso pela raiz. Quando eu realmente estou entendendo quais são minhas opiniões, quais são meus lados, quais são meus valores. Isso me ajudou muito, mas com certeza cortar pela raiz e tentar pegar a notícia na fonte, tentar interpretar ela é algo que eu estou tentando desenvolver porque é algo que eu já consumia. Eu não consumia a notícia em si, eu consumia a interpretação da pessoa da notícia. Isso me enviesou muito na minha vida política ou qualquer outro tema até hoje. Acho que a melhor coisa que eu falo um pouco no vídeo de criatividade é você parar de consumir para você criar mais. Então se você desacelerar, você pode acelerar depois. Então se você é um criador de conteúdo ou trabalha utilizando muito o seu poder criativo, estratégico, analítico, é muito bom você parar um pouco, não consumir nada, medita. O maior medo do homem é a solidão. Então você parar e só sentar e não fazer absolutamente nada, como naqueles filmes de cowboys ou pessoas mais antigas, é o maior medo das pessoas hoje. Hoje a gente tem que estar consumindo toda hora. Se a gente parar, a gente fica com medo da gente mesmo, do que a gente pensa, quais pensamentos estão vindo na nossa cabeça e a gente acaba ficando meio frenético. Então às vezes acelerar. No começo eu sei que é difícil, mas depois você vai pegando o jeito. É muito bom para a sua cabeça. É o que eu falei, cara. A primeira coisa quando você sai da cama é consumir. E a última coisa antes de dormir, eu estou consumindo também. Eu dormo com a TV ligada, eu criei esse hábito desde criança. A gente está ali consumindo quase 24 horas por dia. O único momento que a gente não consome é esse período do sono. E isso você não deixa a TV ligada, né? Porque querendo ou não você está ouvindo o que está acontecendo ali por fora. E a quinta dica, talvez a mais importante de todas, é que eu não sou perfeito. Eu não sou aquela pessoa que tem uma rotina perfeita, que eu acordo, medito. Cara, não. Eu erro muitas vezes. Eu consumo mais conteúdo do que eu queria consumir. Às vezes eu me pego achando vídeo de política, ficando bravo por ter assistido, ficando bravo com as opiniões que estão falando. Acompanho, uso muito o Instagram, uso muito o YouTube. O YouTube com certeza é o maior gargalo que eu tenho hoje de consumir conteúdo. Então eu não sou perfeito. Provavelmente você não vai conseguir adotar todas as dicas, mas se você criar consciência do jeito que você está consumindo conteúdo, às vezes isso te ajuda a mudar. Então a palavra curadoria é muito melhor do que como consumir. Curadoria é você realmente escolher quais conteúdos você quer consumir de uma maneira mais otimizada. Então escolha os conteúdos que você quer consumir. Não deixe que o conteúdo venha até você recomendado e você fica se alimentando dessa recomendação do YouTube ou do Instagram, etc. Tenta fazer uma curadoria realmente do que você vai consumir. E a dica número um, que agora eu vou recapitular ela e mostrar meu mapa mental, vai te ajudar muito a ilustrar isso na sua vida. Então eu separei meu mapa mental em três principais fontes que eu sinto que eu consumo conteúdo, que eu imagino que sejam as três básicas, que é a leitura, os vídeos e também as redes sociais. E nela eu fui expandindo um pouco o que eu consumo dentro dos livros, o que eu consumo dentro dos vídeos. E eu falo pra você fazer esse exercício antes que eu mostre o meu, pra você ver como você faz, não deixa eu te enviesar nessa clareza mental. Então dentro de leitura eu tenho quatro pontos que eu leio bastante, tenho os livros que eu leio, eu tenho o portal de notícia que eu leio, os e-books e artigos acadêmicos que porventura uma hora ou outra eu vou dar uma lida. Se eu quebrar um pouco mais nas notícias, eu consumo apenas dois portais, que é o InfoMoney e o Valor. Eu sinto que eles são enviesados iguais, mas eu não consumo muita notícia, de verdade, eu não tô muito inteirado do que acontece no mundo diariamente, aquelas notícias, só realmente notícias que são importantes de eu saber, eu tô realmente lendo o artigo. De mais, eu só leio o primeiro e último parágrafo que eu sinto que já é o suficiente, uma notícia que eu pouco me importo. Aí a parte de livros, eu acho que a grande dica, a grande sacada que eu tinha, que eu comprava muito livro na Amazon e ficava com uma lista enorme de livros pra ler e nunca lia nada, foi entrar pra um clube de livros. Hoje eu participo de um clube que é incrível, eu vou deixar na descrição pra vocês olharem um pouco o Instagram, é um clube mais restrito, mas com certeza eles escolhem os livros que eu vou ler, de temas completamente diversos, que eu posso sair um pouco da minha bolha e ler outras literaturas, algo diferente, que é algo muito bom, que agregou muito na minha vida. Claro que uma hora ou outra eu vou consumindo alguns livros, eu vou comprando alguns livros que eu preciso comprar pra algumas pesquisas, mas essa curadoria, esse clube do livro, eu pude terceirizar a escolha do livro pra mim. E me ajuda muito a sair dessa minha bolha do mercado financeiro, investimentos, empreendedorismo e produtividade. Eu realmente leio outro tipo de literatura, realmente agrega no meu poder de conhecimento. Eu acredito que isso pode te ajudar bastante, e isso diminui também meus gastos com livros, que eu comprava cinco livros por mês. Hoje eu compro um livro por mês, e compro a curadoria, que é o preço de um livro, basicamente. Então, artigos e e-books, eu leio muito pouco. Artigo é quando eu vou fazer uma pesquisa pra vocês em algum vídeo, de um tema diferente, que precisa de dar a leitura de um artigo. E e-book também eu deixo uma pasta no drive, e eu consumo o conteúdo. Na parte de vídeos, é a parte que eu tenho o maior gargado. Então, eu separei também em quatro tópicos, que é TV, que eu assisto muito pouco, só quando meus pais estão na sala, CNN, essas coisas. Os streamings, que é Netflix, etc., eu utilizo Netflix, Prime, Globoplay, tenho quase todos, não tenho Disney+, e quero assinar também o HBO Max, que vai lançar, não é uma propaganda, obviamente. Mas eu consumo bastante, mas sempre tento manter minha lista do que eu quero assistir, com o que realmente eu vou assistir. Eu não tento... Eu sou uma pessoa muito organizada, eu tenho um toque de organização. Então, eu não deixo na minha lista coisas que eu já assisti, ou que eu deixo só por deixar. Isso em todos os streamings, e o YouTube é o maior gargalo. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, é não deixe mais de dez vídeos no assistir mais tarde. Tenta deixar até dez vídeos, porque senão você vai começando a deixar vários vídeos aí, e quando você for pegar pra ver, você vai gastar muito tempo, e muito tempo da sua vida consumindo conteúdo. Então, dentro do YouTube, eu consumo entretenimento, que é stand-up, consumo muito música lá dentro. Gosto de assistir vídeo de bateria também, de covers de bateria, que eu adoro. Fico assistindo por horas isso, sinto que não é um problema hoje pra mim. O maior problema realmente é o consumo de notícias, através de políticas, influenciadores, que não necessariamente são uma mídia, né? São influenciadores, que têm uma opinião política bem clara, e eu tô tentando evitar isso ao máximo. podcast, eu prefiro assistir em vídeo, e essa parte de empreendedorismo e investimentos, eu assisto só referências americanas, eu parei de assistir referências brasileiras, pra realmente não me envezar nos meus conteúdos. E por último, redes sociais, eu só consumo duas, eu parei de usar Facebook completamente, nem entro mais, só pra postar que eu lançou um vídeo. Eu só consumo muito Instagram, e muito LinkedIn. Não sei o que tem com LinkedIn, pra mim, eu sou extremamente viciado. Eu entro lá, e fico rodando, não sei porquê, isso é uma coisa que eu quero diminuir drasticamente, porque é uma plataforma, que é bem intuitiva de mexer, é bem legal de você conectar com pessoas, e ver algo que tá acontecendo no seu setor. Então, me sigam lá no LinkedIn, no Instagram, que também é muito legal. Mas eu tô parando drasticamente, vocês estão vendo que eu tô postando menos, né? Eu tô fazendo o slow blogging, que é você postar, conforme há necessidade, não postar por postar, só por causa do algoritmo, ser refém do algoritmo. Então, curadoria de conteúdo. Consuma conteúdo, e selecione o conteúdo da melhor forma possível. Eu espero que tenham te passado algumas dicas nesse vídeo, e boa sorte na sua jornada. que eu tô postando. Obrigado.